Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui, falando sobre o concurso do TJRO, com 43 vagas. Então, chega atacando o like aí e segue mais uma informação. Então, o Tribunal de Justiça de Rondônia publica edital com o novo concurso TJRO, com 43 vagas efetivas para técnico e analista. O Tribunal de Justiça publicou nesta quinta-feira, dia 2, o novo edital do concurso. E a lotação será nas comarcas do Estado, a depender da necessidade. A remuneração dos técnicos é de R$ 5.397,24. Esse valor é composto pelo vencimento básico, auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte. As demais 13 chances imediatas, no caso aqui para... As 13 vagas aqui, no caso são 30 vagas para técnico judiciário. E as 13 vagas, restante aí, que são imediatas, são aí para o cargo de analista judiciário, administrador, analista de sistema. Olha só, hein? Alô, TI! Vaga para TI! Contador, biblioteconomista, economista, enfermeiro, médico do trabalho, médico psiquiatra, assistente social, oficial de justiça, pedagogo e psicólogo. Beleza? Qual é a remuneração? A remuneração inicial é de R$ 8.223,41. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o TCRO, o concurso, visa a formação de cadastro de reserva. Nesse caso é possível concorrer a análise de tecnologia da informação e desenvolvimento de sistemas. Aprovado serão lotado em Porto Velho. O ganho inicial é de R$ 9.834,51. Tá bom? As inscrições ficam abertas até o dia 29 de setembro, não marque bobeira. Banca FGV. Beleza? Vamos já acessar lá o site para você saber tudo sobre o concurso. O que você vai ter que estudar para técnico de judiciário, língua portuguesa, história, geografia de Rondônia. Além disso aí, noções de direito, matemática, legislação específica e noções de administração de recursos humanos e gestão pública. E vai ter a prova discursiva também. Beleza? E é isso aí que eu tenho para dizer quanto ao concurso. Acessa lá o site oficial para você obter maiores informações. Não marque bobeira, um concurso que vale a pena você participar. Fico por aqui, desculpa, até a próxima, tchau.